Então, expectativa boa de estar fazendo um bom jogo, um jogo onde a gente sabe que será muito importante para a gente os três pontos, onde vai nos manter no G4, confronto direto, o Havaí vem fazendo uma campanha boa também, mas a gente está preparado para fazer um bom jogo.